E oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Tô aqui iniciando, né? Mais um vídeo pro canal. Vocês já viram aí no título, na capa do vídeo. Hoje eu vou fazer um tour pela cômoda, tá? Do Mikael. Como eu comprei mais algumas coisas, organizei melhor, mudei algumas coisas de lugar, não gravei pra vocês, porque eu iria mostrar aqui nesse tour, tá? Segui uma diquinha aí de uma lindona, de um inscrito aqui que deixou pra mim no dia da organização da cômoda dele. E por esses dias eu fiz isso, juntamente depois que eu comprei as coisas, né? E organizei. E eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje. Já deixa o like de vocês, já se inscreve no canal, ativa o sininho. E ativa o sininho da noite. E que eu já me lembro por aqui. Por aqui. Não vai aparecer porque tá no tripé, né? E tá alto. É... Deixa eu ver a senhora aqui. Vou mostrar pra vocês detalhadamente como foi que eu organizei. Manta, eu vou compartilhar com vocês, tá? Como foi que eu organizei, tudo certinho. Espero que vocês gostem. Então bora lá pra mais um vídeo no canal. Gente, começando, né? Aqui, pela parte de cima da cômoda. Tá faltando, que eu queria comprar muito. Só que eu olhei por esses dias. E eu demorei muito pra comprar. É... O trocador de cômoda. E pra chegar aqui onde eu moro. Vai demorar mais do que eu esperado. E... Mas eu acho que eu vou comprar assim mesmo. Né? Depois que chegar... Aí eu coloco aqui. Por enquanto tá só... O... Kitzinho... De higiene. Que eu mesma fiz, né? Com essa bandejinha que eu já tinha em casa. Até gravei aqui pro canal. É... Eu reutilizei esses potinhos que eu tinha em casa também. Então aqui em cima... É... Eu pretendia deixar... O... A bandejinha com o kitzinho de higiene. E... O trocador. Tá? Só que como eu falei. O trocador. Eu olhei esses dias na internet. E... Vai demorar pra chegar. Vou procurar por aqui. Mas eu acredito que por aqui não tem na minha cidade. Porque não tem nenhuma lojinha assim. Sabe? Bem... É... Estruturada assim. Com essas coisinhas. É mais com roupa, sapatinha. Essas coisas. E trocador. Nunca vi por aqui. Mas mesmo assim. Eu vou dar uma procurada. Aqui, meninas. Na primeira gaveta. Ó. Completei, né? Com as coisinhas que estavam faltando. Comprei mais coisa. Nessa primeira gaveta. Eu deixei pra organizar as coisas de higiene. Ignorei a zoadinha de fundo. Vai ter um carro passando. Uma moto. Um cachorrinho latindo. Tá? Mas ignorei aí. Por favor. Por favor. É... Comprei essas cestinhas organizadoras. Aqui eu paguei R$3,99 em cada uma. E essa aqui, acho que foi R$2,50. Essa menorzinha aqui. Tá? A gaveta, ela não é muito grande. Então, só coube quatro dessa. E mais uma dessa. Tá? Não iria... Eu comprei seis, mas não iria caber as seis aqui. Então, na primeira cestinha, eu deixei aqui os produtinhos de banho. Tipo, shampoo, shampoo, condicionador, sabonete líquido, deixei o hidratantezinho dele também, o perfume. Porque, como eu tava pensando em colocar aqui o trocador, seria bem mais fácil pra mim, né? Tá pegando essas coisas e depois tá guardando aqui novamente. Aí, já na segunda cestinha, eu deixei o talco, tá? Comprei um talquinho de onço. E deixei as pomadinhas de... É... Pra assadura, né? Pra prevenir as assaduras. Então, eu tenho essa aqui, da Baby Mad. E tenho essa que é maravilhosa também. É da Nistantina com óxido de zinco. É a melhor, gente. É super barata e muito boa. Previne mesmo contra assadura. Eu já usei nas meninas. Então, por isso que eu já comprei dessa. De Avila, que foi a primeira, sempre comprava hipoglose, hipoglose, hipoglose. Era um rio de dinheiro sem hipoglose. Depois que eu descobri essa daqui, ó. A Nistantina com óxido de zinco. Nunca mais eu comprei hipoglose, gente. Sério mesmo. Aí, nessa terceira aqui. Cestinha. Eu coloquei, tipo, coisinhas de higiene, assim. Tipo, algodão, contonete. Eu coloquei contonete ali, ó. Enchi o potinho. E esse daqui. Eu deixei, né? Guardadinho aí de reserva. Aí, eu deixei também o termômetro. Deixei aqui. E o... Aqueles algodãozinhos de bolinha. Aqui, na quarta bandejinha. Como vocês estão vendo. Deixei o kitzinho dele de pente. Que tem a escova, o pente, a saboneteira. E um prendedorzinho aqui. De chupeta. Tá? Deixei aqui. Esse aqui eu mostrei. Um outro vídeo. Tá? Essas últimas comprinhas que eu fiz. Compartilhei com vocês. Aqui eu deixei os lencinhos umedecidos. Tem três pacotinhos. Esses daqui são... Sem cheiro, tá? Eles são neutro. E deixei um desse daqui. Da mamãe bebê. Pra facilitar, né? Na hora da troca. Já deixei tudo nessa primeira gaveta. Porque é mais fácil e mais prático pra gente. Nessa cestinha eu coloquei as duas chupetas que a gente comprou pra ele. Né? No porta chupeta. A gente comprou uma azulzinha e uma transparente. Tá? Eu sempre dei, tá? A chupeta é pras meninas. Mas antes de dois anos, um ano, um pouquinho, a gente tá tirando. Abra a gente tirou. De mica também. E tem mais um prendedorzinho aqui. Daquele simplesinho, tá? Então, a primeira gaveta ficou coisinhas de higiene. Pra facilitar o nosso dia a dia. Né? Na troca da fralda. Na troca de uma roupinha. Vai precisar pra sair logo. Então, pra trocar ele, limpar, ficou mais fácil. Na segunda gaveta da cômoda, eu tinha colocado, pra quem acompanhou, né? Organizando a cômoda dele, eu tinha colocado aqui todas as calças. As RN, P, M, G. Em cada gaveta, a primeira era de calça, a segunda era de bórdos e camisetas, a terceira era de macacões com calça, outras coisinhas assim. Mas teve uma lindona que foi assim, se pra facilitar pra você e pra quem vai te ajudar, você não acha melhor colocar todas as pecinhas RN e P na primeira, porque é o que vai usar mais rápido, né? O RN e o P. Na segunda, você já distribui os outros tamanhos, tipo M, G. Então, essa semana eu fiz isso, aqui eu coloquei os bórdos, esses aqui são RN, e aqui eles são P, aqui são camisetas P, calças, que é mijãozinho, né? RN e aqui são as P, todas as calcinhas, todos os mijão, P estão aqui. Então, aqui nessa primeira gaveta ficaram as roupinhas P e RN, isso de bórdos, de camiseta, de mijão, tá? Essa cestinha aqui, eu coloquei as meinhas e as luvinhas. Então, como vai usar muito nos primeiros dias, eu queria ter colocado na primeira gaveta, só que ela não coube, como vocês viram, já deu a continha, né? Coube pouco os organizadores, porque a gaveta não é tão larga, então coube pouco. Aí, eu coloquei aqui, porque ficou na segunda e fica com mais fácil acesso, pra tá pegando, pra tá colocando nele. Aqui ficaram as luvinhas e as meinhas. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó, até caiu aqui. Ó, todas as luvinhas dele e todas as meinhas ficaram aqui dentro, tá? Desse ladinho aqui, sobrou um pouquinho de espaço. Como vai usar também nos primeiros dias muita toquinha, né? Porque eu acho que vai tá frio, não sei, vai depender. Então, aqui eu deixei as toquinhas, que tem bastante, ó, toquinha. E aqui, os bonezinhos dele de tecido, tá? Então, a primeira gaveta vai ser coisinhas, ficou as coisas que ele vai usar mais rápido, que são os tamanhos RN e P, pra facilitar também, né? No nosso dia a dia. E eu gravando a barriga na frente, né, gente? Aí, aqui, deixa eu ver uma posição, pra que fique melhor pra vocês verem. É, a gente olhou a primeira, a segunda, a terceira gaveta agora. Eu falei pra vocês que coloquei o restante, né? Das coisinhas dele, das roupinhas. Aqui, ficaram body, essa fila aqui é de body, M e G. Aqui ficaram regatas, M. Aqui tem a etiquetinha P e M, mas não é. Eu coloquei errado. Depois eu tenho que riscar ali o P. Aqui ficaram as M's. Aí, aqui, a G. Acho que aqui tem alguma G também, nesse meio aqui, depois eu vou olhar. Aqui ficaram as G. Aqui ficaram os mijão M. E aqui, os mijão G, tá? E aqui é uma blusinha de... Ah, como é que fala o nome? De... De praia, gente. Eles já tem uma blusinha pra ir pra praia, tá? Aquela UV. É, então, a terceira gaveta ficaram com as coisinhas, as roupinhas M e G. Como já falei, aquela fileira ali é de bóris M e G. Regata, M e G. E mijão, M e G, tá? M e G. Agora, vamos pra última gaveta. E Mica vai abrir pra mim. Vai me ajudar aqui a abrir na gaveta. Na última gaveta, gente, coloquei os macacões. Os macacões aqui só tem P, tá? Então, esses daqui da frente são de manga longa. Os de trás. Esses de trás aqui, ó, são de manga curta. Pra quê? Essa fileirinha aqui são aqueles macacões tipo regadinha, que não tem manga. Já deixei assim separadinho pra mim saber. E aqui são shorts e calça. Aqui também tem, ó, que ele não vai usar agora, né? São do P. Esses aqui são P. São shortinhos P. Eu não coloquei ali porque ali na primeira gaveta só tem mijãozinho. Então, eu queria deixar só os shortinhos tudo num lugarzinho só. Então, esses daqui da frente são P. Esses são M. E aqueles são G. E aqui também são G, tá? Então, a quarta gaveta ficou assim. Com os macacões, bermudinhas, né? Shortinhos e calça. Tipo calça jeans, que é pra ele sair. Vai usar, acho que com cinco, seis meses. Depende, né? Se ele for gordinho, ficar gordinho ou não. Vai depender muito também. Então, essa foi a organização que eu fiz nas gavetas. Na cômoda dele tem essa porta aqui, que tem uma prateleira que dá duas divisórias. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Essa cômoda, meninas, eu comprei ele no Mercado Livre, tá? No site da Madeira Madeira. Olha, tava bem em conta. A cômoda, tava na promoção. A cômoda e o berço junto. A gente aproveitou e comprou logo. Aí aqui, eu organizei as percatinhas e sapatos deles, sandalinhas. Ainda quero comprar uns dois, porque assim, esses daqui são tamanhos maiores. E eu quero comprar mais uns dois. Só uns dois, porque rapidinho se perde, né? Um tamanho menorzinho. Porque o único tamanho pequeno que ele tem pra usar é esse aqui. Esse primeiro, que é tamanho 14. E esse aqui de tecidinho. Eu quero comprar uns dois tamanho 13. Porque assim, pros primeiros meses, até um mês, um mês e meio, ele usa. Tipo, quando for consagrar, quando for pra primeira consulta. E esse daqui eu tô achando que vai ficar um pouco grandinho ainda, porque é 14. Então, eu quero comprar só uns dois, 13. Porque também se perde rapidinho, né, gente? Não adianta comprar um monte de sapato. Rapidinho se perde. Ó. Aqui embaixo tem três pares. E aqui em cima tem mais seis pares. Então, essa é a cômoda. Ficou assim, a organização da cômoda dele. Tá? Aqui de compartilhar com vocês, porque tem muitas mamães, né? De primeira viagem. Que assiste, procura vídeos, né? Pra se inspirar, pra tá organizando também. Tá? Então, é isso, gente. E aqui em cima, como vocês já viram, né? É assim. Acima da cômoda dele tem esses dois porta-fraudas. E a prateleirinha dele ali, que foi lá do Maurício, né? Foi o Maurício que fez. O Instagram deles é mgplanejadosemadeira. Vou deixar passando aqui pra vocês. Trabalha maravilhoso, gente. Trabalho perfeito, tá? Então, essa é a cômoda de Micael. E a organização que eu fiz nela, gente. Então, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo no canal. Quis compartilhar com vocês, tá? O tour pela cômoda dele. Pra inspirar, né? Outras mamães aí, de primeira, de segunda viagem. Tanto faz de terceira. A gente sempre, né? Tá procurando alguma coisinha pra se inspirar. Como organizar. E é tão bom, né? Quando a gente acha. Então, eu quis compartilhar com vocês, tá? Eu vou depois terminar de organizar. Mudar algumas coisinhas do guarda-roupa dele também. As de ambreira. Organizar melhorzinho. E depois eu vou fazer o tour pelo guarda-roupa dele também, tá bom? Então, um beijão. Fiquem com Deus. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau. E aí E aí E aí E aí E assim E aí